Vontade de vencer Do tamanho do Shaquille O'Neal Cheguei nego do nada E você só assistiu E a toca 44 tirando uma onda A GS não falece É mais um hit pra conta Tô contando nota, niga Me sinto Obama Me sinto Obama Tô contando nota, niga Me sinto Obama Me sinto Obama Deixa aquele boy em choque já Verifiquei o estoque Não tira o olho dos copos Se joga gelo no copo Vim da zona sul Eu taco fogo no estu E sobre Zé Povin Pra tomar no bar Vontade de vencer Do tamanho do Shaquille O'Neal Cheguei nego do nada E você só assistiu E a toca 44 tirando uma onda A GS não falece É mais um hit pra conta Esses caras falam Mas nunca me encontram Um 4-4 Gang Niga tipo King Vão Faça isso Brincando Isso é um dom Inala essa toxina Larga a cocaína Pulo, pulo nessa piscina JK nego te ensina Sigo na disciplina Essa mina tá na minha mira Ela não sai de cima Amo mais que codeína Codeína Quando porra Essa bitch Vai ser minha mina Agora você vem Mas eu não te quero mais Achei que era pra valer Só eu que corri atrás 4-4 Gang Sou moleque sagaz Sou moleque sagaz Tchau 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 Tchau